A Prefeitura de Poços de Caldas confirmou nesta segunda-feira o primeiro caso de varíola dos macacos na cidade, após análise da Fundação Ezequiel Dias. Outros dois casos estão em investigação. No dia 22 de julho, o paciente com histórico de viagem entrou em contato com o sistema de saúde com sintomas parecidos com o da doença. A Prefeitura informou que o paciente está bem, recebendo assistência médica e permanece em isolamento domiciliar. A Prefeitura ainda informou que coletou exames de outros dois pacientes e que aguarda os resultados. Além de Poços, Pouso Alegre também confirmou o primeiro caso de monkeypox. A Prefeitura disse que o paciente segue estável, sem complicações, em isolamento domiciliar. Não há casos suspeitos sendo investigados. Guaxupé, Itajubá e São Sebastião do Paraíso também investigam casos da varíola dos macacos. No Brasil, já são 1.369 casos confirmados da doença, segundo o Ministério da Saúde. Minas Gerais conta com 49 casos confirmados. Ainda segundo a Secretaria, Belo Horizonte é a única cidade do estado onde há transmissão comunitária. Na capital, foram registrados 36 dos 49 casos confirmados da varíola dos macacos. Não deve nos causar pânico, nenhuma preocupação com relação à gravidade ou prognóstico. Nós temos aí, nesse alerta da OMS, apenas uma importante sinalização para medidas de contenção, medidas de bloqueio e de vigilância em saúde.